Pessoal, vamos falar sobre algumas novas pesquisas que estão comentando aí os jornalistas que dizem que Bolsonaro deve ultrapassar Lula em junho. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, Bolsodios e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Eu falei sobre esse tema ontem e eu avisei. Olha só, eu só vou começar a considerar pesquisas a partir de junho e julho porque ali nessa situação já está próximo o suficiente da eleição para realmente essas pesquisas estarem significando alguma coisa. E aparentemente o pessoal já está preparando o caminho para começar números mais verdadeiros justamente por junho e julho e coisa e tal, chegando perto da eleição. Isso faz todo o sentido do mundo e na visão deles Bolsonaro vai ultrapassar Lula. A gente sabe que na verdade já está na frente de Lula, que essa lorota de que a gente vai votar no Lula, o pessoal não parou para pensar ainda. Inclusive eles falam isso aqui em determinado momento nessa discussão. O pessoal fala, olha só, o problema é que nesse momento o brasileiro ainda não está tão preocupado com eleições quanto a imprensa quer fazer crer. E é o que eu falei para vocês. Muita gente não está preocupada com isso. Muita gente está respondendo de qualquer jeito. que na verdade no final das contas esses números que nós temos hoje não querem dizer absolutamente nada. O fato é, o problema que eles têm, e aquele problema que eu falei no vídeo de ontem, é que justamente os políticos, as pessoas públicas, o pessoal não quer embarcar na canoa de Lula. Veja bem, não é que não tenha gente que tenha embarcado na canoa do Lula. Tem, lógico, o Lula tem os apoiadores dele de sempre e certamente vai ter, não tem, a classe artística e coisa e tal. Esse pessoal não tem problema nenhum com isso. A questão é, o Lula não ganha, aliás, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nenhum dos dois ganha sem o apoio de outras pessoas além daqueles apoiadores fiéis. Os apoiadores fiéis vão votar neles mesmo, não tem jeito. Tem um monte de gente que gosta do Lula, apesar de tudo que aconteceu. Essa turma vai votar nele mesmo. O que vai fazer a diferença é o pessoal que não é tão fã do Lula. E o que eles fizeram nesse início de ano, como eu expliquei, eles botaram a intenção de voto no Lula lá em cima pra colocar um negócio como, olha só, vai ser o Lula mesmo. Entrem na nossa canoa, vamos embarcar aqui, entra com a gente aqui. E, no final das contas, não teve tantas adesões assim, não. Teve um ou outro que embarcou nessa conversa, lógico, sempre tem algum ou outro. Mas a maior parte da turma do meio, que não estava na canoa do Lula, tem a galera que já estava na canoa lá, continuou. Mas a maior parte do pessoal que eles queriam atrair para o Lula não foi. Por quê? Porque eles sabem que é uma aposta arriscada. E pior, uma aposta arriscada é que pode queimar o nome de um monte de gente. Geraldo Alckmin, FHC... O Lula se encontrou com o FHC agora em janeiro, ficamos sabendo agora disso, fechando aí de novo o teatro das tesouras. O PSDB está entrando nessa porque ele está desesperado, ele está no desespero completo. O PSDB é o grande prejudicado das eleições de 2018, como a gente disse. Mas ele deixou de ter uma significância e acabou se unindo com o PT, mostrando ser o que sempre foi no final das contas. Mas enfim, poucas pessoas fora desse núcleo esquerdista embarcaram nessa canoa do Lula, mesmo no momento em que ele estava lá, estava sendo colocado pelas pesquisas, como já era o próximo presidente, estava com 300% de intenção de voto, um negócio fantástico, ia ganhar no primeiro turno, ia ganhar antes de registrar a candidatura, uma coisa fantástica mesmo que estavam as pesquisas aqui. O pessoal percebeu o problema, não conseguiram atrair tanta gente, até o Boulos estava falando, agora o próprio Lula está dizendo aqui, que Lula vê Bolsonaro competitivo e entra em modo pé no chão. A minha visão disso daqui é que eles já estão preparando o discurso do desembarque do próprio Lula. Como eu falei pra vocês, essa ideia toda de botar o Lula candidato nunca teve muita vida, nunca teve muita possibilidade, o Lula sabe que vai apanhar muito na eleição, pra ele isso é uma coisa muito ruim. Então no final das contas, o que ele queria era esvaziar Bolsonaro pra depois botar um outro candidato, botar alguém que iria efetivamente enfrentar ele nas urnas. O Lula não vai ser candidato. Mas não funcionou, não conseguiu desidratar Bolsonaro o suficiente e agora já estão dando o braço a torcer, já estão dizendo que em junho Bolsonaro deve ultrapassar Lula nas pesquisas. Porque na verdade a gente sabe que já está na frente, mas na verdade eles vão começar a botar números verdadeiros nas pesquisas a partir de junho. O pessoal do Antagonista ficou muito chateado. Segundo eles, o Ciro Nogueira deve ter arrumado um instituto de pesquisa que diz exatamente o que ele quer ouvir e não sei o que lá. Isso aqui é outra coisa também que eu falo sempre pra vocês, né? Embora essas pesquisas estejam soltando aí, sejam pesquisas estranhas e coisa e tal, esse pessoal, eles fazem pesquisas internas. E essas pesquisas são muito mais sérias do que essas pesquisas de IPSP, essas que são colocadas na televisão. Meu amigo, essa pesquisa é cara, esse nego tá pagando isso pra botar na televisão pra todo mundo saber é porque querem influenciar, não é outro motivo, não tem nenhum outro motivo além desse, de tentar fazer política com a pesquisa. A pesquisa que o pessoal faz internamente e não divulga, ela tem um peso muito maior no final das contas, né? E aí, pô, o que o pessoal fala aqui? A gente vê que o Lula falando que não, que o negócio do Auxílio Brasil, né? Virou o tema deles lá. A gente sabe que não é só isso, é muito mais do que só o Auxílio Brasil, mas pra eles é a desculpa mais simples deles darem para Bolsonaro estar crescendo nas pesquisas, é o Auxílio Brasil. E aqui a Folha fala o mesmo que eu falei no meu vídeo de ontem, que olha só, não é só Auxílio Brasil, é também outras despesas, ou seja, o governo com a máquina pública, é aquilo que eu falo pra vocês. Bolsonaro vai usar a máquina pública? Vai. Todo governante usou, todo presidente usou no Brasil, ele vai usar também. E a desaceleração da curva da inflação, que eu falei que é o grande trunfo de Bolsonaro, né? A inflação lá tá diminuindo, isso indica que a economia deve dar uma melhorada. Então aqui eles já estão falando a mesma coisa que eu falei, e o contrário do que Boulos falou lá, que não, que a economia tá ruim e vai prejudicar Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que a economia esse ano é muito importante. Se a economia engrenar, Bolsonaro se reelege com facilidade. Se a economia for ruim, Bolsonaro se reelege também, mas vai ter bem mais dificuldade nisso daí, vai ser uma coisa muito mais apertada, né? A grande questão aqui é que justamente, o que eles estão falando aqui, ó, Lula disse observar uma característica do eleitorado bolsonarista que beneficiará ele ao longo da disputa. Ele manteve um apoio firme de uma fatia da população mesmo nos piores momentos do mandato. Não, na verdade, o que ele tá querendo dizer aqui, deixa eu traduzir pra vocês, é que mesmo com a televisão batendo em Bolsonaro o tempo todo, eles não tiveram capacidade de mudar o grosso da população, mudar as pessoas que estão apoiando Bolsonaro. O que ele tá dizendo aqui que é a vantagem de Bolsonaro é justamente o fato de que a imprensa não consegue mais demover esse pessoal. Com tudo que tentaram, não conseguiram. Então isso significa, é lógico, vão continuar daqui até a eleição, não tenha dúvida nenhuma, mas isso mostra que eles não têm essa capacidade de atacar dessa forma Bolsonaro. Então isso prejudica Lula. Porque na verdade é aquilo que eu falei pra vocês. O Lula tá ali como um placeholder, tá ali pra guardar o lugar ali. Quem vai se candidatar mesmo a gente ainda vai ver mais pra frente. E no final das contas, o que ele fala aqui, o que eles queriam era fazer essa parte dos eleitores de Bolsonaro migrar pra outros candidatos, Sérgio Moro e coisa e tal, só que não rolou, não rolou mesmo. Então, o pessoal do Antagonista aqui tá muito chateado, realmente a gente já tá sabendo aquilo que eu já falei lá atrás. Eu falei, olha só, não vai ter terceira via, é inviável, nenhum dos nomes tem peso, vai crescer. E principalmente, por quê? Porque o espaço tá esgotado. Quem não tá com Bolsonaro vai tá com Lula, quem não tá com Lula vai tá com Bolsonaro, no final das contas é isso daí. E é basicamente o que eles falam aqui, a Veja coloca mais algumas coisas aqui. Uma coisa que eu também mencionei lá, o brasileiro não está ainda tão preocupado com as eleições quanto a imprensa quer fazer crer. E eu concordo, a gente aqui tá falando de política, esse canal é um canal político, a gente fala muito sobre pesquisa e coisa e tal, mas a verdade é que a maior parte das pessoas ainda não tá focada nesse negócio. Vai começar a focar nesse assunto lá pra junho e julho, que é quando a gente começa a se aproximar, a gente já vai saber quem vão ser os candidatos, os candidatos já vão estar registrados no TSS, se não me engano, o registro é em junho e julho e a confirmação é em agosto, e aí começa o período eleitoral. Então é aí que a coisa vai realmente, as pessoas vão começar a discutir. E eles sabem que o Lula tem aquele telhado de vidro de um tamanho enorme, aí que a coisa vai começar a doer pra ele. E se em junho já vai estar Bolsonaro na frente do Lula, então, meu amigo, o Lula não vai ter chance nenhuma nessa história. No final das contas não tem jeito. Aí estão falando aqui, não, aqui as pesquisas espontâneas mostram Bolsonaro mais próximo de Lula, e de fato, a pesquisa espontânea, na verdade, dá até empate técnico entre eles e não sei o que lá. Enfim, eles inventam um monte de coisa aqui, mas é aquilo que a gente já vinha falando. Qual que é o grande problema? A estratégia deles de botar uma pesquisa com o Lula lá em cima era esvaziar Bolsonaro. Não conseguiram, estão voltando atrás agora sem conseguir o que tentaram. O que eles vão tentar daqui pra frente? A única coisa que vai restar pra eles agora pra impedir a vitória de Bolsonaro é o tapetão, é fazer alguma coisa na justiça eleitoral. Tomara que não consigam fazer isso, né? É o que o pessoal aqui do Jornal da Cidade tá falando também. O PT tá acordando e percebendo que, olha só, vai ser detonado nas urnas. Essa história toda aqui, eu não duvido nada, já é o prenúncio da desistência do Lula em algum momento aí dos próximos meses. Vamos ver como é que vai caminhar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.